A maior rede de óticas do Brasil, pra ver você feliz, óticas de NIS com promoções legais. Traga sua receita, vai fazer o seu óculos completo de grau. Amações e lentes, compras acima de R$ 499, você leva pra casa um óculos de sol de graça. Legal isso, hein? Agora, se você tem o seu óculos de grau velhinho aí na tua casa e quer comprar um novo, traga-o aqui que ele vale R$ 100, isso mesmo, R$ 100 no novo. Ou então, também a promoção das lentes, tá? Aproveita. Olha, tem monofocal R$ 19,90, tem bifocal só R$ 49,90 e multifocal só R$ 59,90. Ainda divide no cartão, aproveita. Acho que é a Diniz, pra ver você feliz, Aracatuba, Birigui, Rio Preto, Votuporanga e Fernandópolis. Corre!